Os jesuítas eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. E essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola. Para conhecer mais sobre essa parte da história, o Cinemaquiles recorda cinco filmes que tratam deste tema. O filme de 1949 chamado Santo Inácio de Loyola, disponível no YouTube, traz a vida de Inácio de sua juventude na Espanha até sua carreira militar e sua participação na ordem jesuíta. Em Anchieta, José do Brasil, de 1977 e também disponível no YouTube, depois de chegar ao Brasil em 1553, o padre José de Anchieta aprende a língua dos índios Tupi e elabora uma gramática, observa os costumes e classifica a flora local, evitando atritos com os colonos. Durante a intervenção francesa, negocia a paz e ocupa-se dos tamoios, com o padre Manuel da Nóbrega. A escravatura compromete o seu apostolado, mas Anchieta se converte em uma figura mítica. Em A Missão, de 1986 e também disponível por inteiro no YouTube, o padre jesuíta Gabriel vai para a terra dos Guaranis, na América do Sul, com o propósito de converter os nativos ao cristianismo. Rapidamente ele constrói uma missão, juntamente com um comerciante de escravos em busca de redenção. Quando um tratado transfere a terra da Espanha para Portugal, o governo português quer capturar os nativos para o trabalho escravo. Os dois protegem a missão, discordando da realização da tarefa. No filme Hábito Negro, de 1991 e também disponível no YouTube, um padre jesuíta sai da Europa em direção ao Novo Mundo, para catequizar índios de inóspita região canadense no século XVIII. Sua vestimenta e a celebração dos ritos cristãos são mal compreendidos pelos selvagens, que passam a vê-lo como uma entidade do mal, e o abandonam à sua própria sorte. Na produção Silêncio de 2016, com um grande elenco, no século XVII, dois padres jesuítas portugueses, Sebastião Rodrigues e Francisco Garuppi, viajam até o Japão em uma época em que o catolicismo foi banido, assim como quase todo o contato externo. À procura do mentor deles, os jesuítas enfrentam a violência e perseguição de um governo que deseja expurgar todas as influências estrangeiras. Essa foi a dica de hoje e ficamos por aqui agradecendo o seu like, sua inscrição e sua audiência. Continue conosco ativando o sino de notificações, pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas e curiosidades de cinema e série aqui, no CinemaKillis. Tchau. 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 Tchau.